Olá, soldados! Cadô aqui, começando mais um Dram Master. Fazia tempo que eu não trazia o Dram Master, né? Mas toda sexta-feira é dia de Dram Master e isso é a única coisa no calendário que não vai mudar. Toda sexta é dia de Dram Master. Infelizmente, olha o meu ping. 223. Eu tô jogando num servidor alemão, velho. Era o único servidor que tinha. Então eu joguei uma meia partida pra dar uma aquecida e eu já reparei que eu tô new baza. New baza total, mano. Eu acho que eu nunca joguei tão mal na minha vida o BF4. Que nem quando eu comecei a jogar o BF4, eu joguei tão mal. E olha isso. É foda. Olha, eu não consigo pular, mano. Eu não consigo pular, velho. Puta que pariu. É o ping, velho. O ping, ele fica coisa de interplanetária, tá ligado? O ping é interplanetária. Eu já não lembro de que é o respaldo das putarias loucas. Mas é uma cuidado que já tem nego lá atrás. Como tem nego lá atrás, já morreu todo mundo que tava aqui, ó. Vamos ver o que vai passar lá. A mira pelo menos continua a mesma, né, velho? Vem aqui! Nossa! Receba essa facadinha, irmãozinho! Receba! Eu posso até não ganhar, velho. Mas já valeu. Já valeu esse... Vamos subindo aqui, ó. Como está? Já tem nego aqui em cima, na real. Vem. Nossa, mano. 9 de life, velho. Eu não acredito. Cara, eu posso até não ganhar esse Gunmaster aqui. Esse Drummaster. Mas essa facada aqui, velho, já valeu o jogo. Na moral. E agora que eu não me lembro, ó. Oh, recolhe de nenhuma das armas. Caralho, velho. É muito mais rápido que o BF1, velho. Muito mais rápido que o BF1, mano. Eu tô aqui, ó. Dando a volta, ele tá dando a volta também. Homem, final vem. Nossa, moleque. Vai da pau. Vai da pau. Vai da pau. Que tem nego aqui em cima. Tá dando ali. Puta, minha cupinha é foda, viado. Cupinha é foda. Aí, ó. Passei. Tá valendo. Já tá rajadinha. Que eu já deixei rajadinha naquela galera. Cuidado, que eu sei que tem nego aqui, ó. Deixa os brother aí. E aí, eu vou também. Batei. Levei. Roubei mesmo. Roubei mesmo. Não, foi mais um. Tá tranquilo. Ainda tomei, ó. Ainda tomei no brother, mano. Cara, muito tempo sem jogar essa porra aqui, é foda. O cara levou, mano. O cara levou, mano. Tá tranquilo. Vamos dar o Heverberis from behind. Heverberis from behind. Vai, mano. Vai, vai, vai. É, Digo. Digo é foda. Eu tô mirando, sabe por quê? Mania do BF1. Jogar um jogo, jogar o outro jogo, é completamente diferente, cara. Tá aqui, ó. Porra, roubaram meu kill, velho. Inacredible. Inacredible. Tá tudo pau a pau, hein. Pau a pau, meu cupim. Ai, que susto, viado. Perdi a mania de ver o minimapa, velho. Já vi o que aconteceu, entendeu? Não tô com a movimentação correta. Eu tô meio que movimentando meio no meio dos Paranauê aqui, tá ligado? Puta que pariu, puta que pariu. Que merda, né, velho? Porra, meu. Fica assim, jogar o jogo, pronto. Você fica nilbaza. É foda, porque, na real, o BF1, BF4, questão de movimentação e armamento, eles são completamente diferentes, guys. Completamente diferentes. Mais um. Vamos lá embaixo, ó. O negócio de subir um falada puta aqui, tem que ter uma cuidado. Olha o maluco lá. Estou correndo. Vou tentar pular aqui, ó. Vou tentar pular aqui, ó. Ele tá aqui embaixo. Pô, homem. É, não é hoje, bitch. Tem mais um. Puta, morri, morri, morri. Morri, 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 morri. Nossa, velho. Quase peguei ele ainda, mano. Quase peguei o caboclo lá ainda, velho. Fiz uma movimentação estrignante do Paraleleprípedo, mano. O bagulho foi muito louco, velho. Deu tempo que eu não gravava assim. Eu só tava gravando em live. Legalzinho gravar também. É que eu sempre feri, guys. Na real, por que eu faço as lives? Pela interatividade, mano. Interatividade das lives. Coisas de outro mundo, tá ligado? O legal é que eu tomei o Nibasa. Mas todo mundo tá meio o Nibasa também. Tem maluco aqui, ó. Fui. Tristinho, olha quanto tempo demora pro Cabo cair morto no chão. Loco aqui, ó. Pera aí. Ai, era pra eu roubar e não roubei! Era pra eu roubar e não roubei. Tem nego em cima, ó. Agora, subiram ou ficaram aqui embaixo? Cuidado que eu sempre funcionava aqui, assim, ó. Tem um maluco ali. Então, já venho por aqui, ó. Tinha visto no minimapa. Minimapa from Sturz. Tuketiro Snovers. O maluco aqui, ó. Minimapa. Tá foi. Tá tranquilo. Lá. Passou. É aqui, ó. É aqui. É escondidinho. Mas tem mais um que eu tô ligado. Tá lá, ó. Caraca, eu tô ligado. Eu vou meter o louco. Vai sair daqui? Olha que ele dá. Nossa. Já foi. Tranquilo. Conseguindo brilhar, hein, guys. O maluco aqui, ó. Mais um. Caralho, ó. Vai, alemão! Vai, alemão! Tem mais gente aqui, ó. Será que eu sei ouvir o City? Nossa, minha mira tá chubrola, hein, mano? Minha mira tá chubrola. Olha, ó. É, moleque. Ele vai voltar, ó. Puta! Eu não vi! Caralho, mano! Tô brilhando aqui no transcendental do pingalado, né, mano? Tem que tomar cuidado. Eu não posso compor-se quanta vantagem. Lembra que essa é a maldição do BF4. Cantou vantagem e tomou no cu. Puta, me espotei. Com fé em Deus, ele não me viu. Puta, agora me viu. Me espotei. Not today, bitch. Vem mirando em mim aqui, ó. Vou dar uma recarregada aqui, ó. Toma o maluco lá. Os tiros comendo, velho. Eu só vou no jibre do Niel do Matrix, tá ligado? O jibre do Niel do Matrix. Não tem problema. Vou atravessar. Só um ali. Ali, olha. Puta, mano. Esse ping tá me afundando, velho. Você vê que eu dou o tiro e não pega no cara, mano. Aí também, sabe o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo passar no meio da galera, né, velho? Aí não vai passar nunca. Olha a travada que deu. Matou? Acabou que eu matou? Matou. Tem que olhar o nick do cara e olhar o killfeed. Se matou, você já dá o Reverberis from behind, tá ligado? Você já dá a Chimuneração Astral Reverso. Já volta. O problema é que o meu time tá muito... Olha como é que tá o meu time, velho. Eles tomaram o mapa inteiro, velho. Eu não consigo chegar em ninguém. Matar, tá ligado? E eu não lembro nenhum ponto de respawn. Eu já tomei no meio do meu cu. Tomei no meio do meu cu, tá ligado? Tomei no meio do meu cu aqui, velho. Olha o maluco ali, ó. Você é Reverberis. Você é... Matou hoje, bitch. Tem um aqui é porque tem mais. Onde tem um, tem dois. É a velha regra do BF4. Onde tem um, tem dois. Onde tem dois, tem um monte. Onde tem dois, tem três. Onde tem três, tem quatro. Eu sei que é um respawnzinho aqui. Em algum lugar aqui, assim, ó. Eu não me lembro aonde direito. Tá ligado? Mataram todo mundo, velho. Aí fica complicado, né, velho? Fica complicado. Eu tenho que andar. Eu tenho que me separar do time. O problema é que o time tá andando together, velho. Sai daqui, filha. Fala da puta. Passou, 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 passou. Ela vai virar e vai matar aí. Ô, louco. Errou tudo, mano. Errou tudo. Graças a Deus. Nossa, só no Reapfire. Só no Reapfire. Já foi. Mais um. Tá tranquilo. Eu tô lá embaixo, lá. Sumiu, filha da puta. Calma, cadê? Fique vivo. Fique vivo. Fique vivo pra contar a história um outro dia. Fique vivo. 43. O bom disso aqui, sabe o que que é? Nossa. Nossa, mano. Olha esse recorre satânico. Correndo aqui, ó. Me viro, me viro. Me viro. Desceram a manjuba em mim. 58. 58, ajuda a iluminação. Ua, olha o cara onde tava, velho. Parado. Caralho, quando eu encontro os malucos... O cara tá... Rouba aqui, rouba aqui, ô cadu. Porra, eu dei um agarabão. Porra, eu dei uma... Nossa, vai dar merda. Nossa senhora. Consegui me esconder? O cara tá de olho lá, ó. Olha o minimap. Saiu, 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 saiu. Já passa correndo. Porra, eu tô todo cagado? Tô todo cagado. Olha uma... Ostia, tem uma muri só aqui em mim, ó. Tem uma muri só aqui, ó. Tem a direita ali, eu não quero morrer. Quero ficar vivo. 40 já dá pra dar uma... Dá pra dar uma graça. Tem mais uma esquerda e mais uma direita ali, ó. Pera. Puxa, dois HS. Nossa, o cara não morreu, velho. Olha, ação 69, velho. E aí, Sniper, 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 Sniper sempre tem uma certa dificuldade. Mas com o BF1, pelo menos, isso é a única coisa que vai me ajudar no BF1. Tá aberto. Puta aberto. Aí, from behind. Hum, vai pra direita. Ai, meu Deus do céu. Teria aqui em cima. Ai, caralho. Onde tá o filho da puta? Vai lá. Caralho. Oh, meu Deus. O cara tá passando muito rápido. Puta aberto. Errei o tiro. Ele tá aí. Tá lá, ele tá lá em algum lugar. Alguém já encostou em mim aqui, ó. Alguém encostou em mim. Matei, matei, matei. Tá tranquilo. Passei. Negó aqui embaixo. Vou tentar subir. Negó aqui em cima. Vamos lá, não vem, mano. Porra, achei que eu não ia pegar. Achei que eu não ia pegar, porra. Caralho, tem mais um embaixo. Meteu o louco. Meteu o louco. Ele tá tentando subir? Será que ele vai tentar subir? Não tentou. Tá lá embaixo, lá ainda. Puta, eu não acertei, velho. Eu não acredito, mano. Caralho, velho. Eu não podia ter errado esse tiro, mano. Mas passada única é foda, velho. Passada única é foda, mano. Caralho. Pingizão. Vamos, pingizão. Não, tem negó lá em cima. Tento subir ou não tento subir? Vou tentar. Veja o que Deus quiser. Esse aqui não tem negó aqui. Vamos ver. Ei, tem negó aqui. G18. G18 Power. G18 Power. Cadu, tem negó que subir na escala aqui, ó. Aqui. Cadu, cadu, cadu fez merda, cadu. Nossa, mano. Nossa. Nossa. Tentei não. Pre-fire perdi, velho. Que pre-fire errado que eu... Na verdade, eu acertei o pre-fire. Vocês estão ligados, né? É porque é assim. Não pegou os tiros. Porque... Nossa, mano. Que bala. Só digo isso. Que bala. Na verdade, não pegou o pre-fire. Por um simples motivo. Porque o ping está alto. O cara conseguiu sair sem me dar o dano. Ele vai sair aqui, ó. Fica olhando. Mãe. Mãe. Nossa. Tá valendo. Errei. Errei tudo. Errei tudo. Tem negó do outro lado. Negó do outro lado. Negó do outro lado. Eu tô explotado. Eu tô explotado. Negó direitinho aqui, ó. Puta merda. Não dá dessa, não. Não, 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 não. Some. Facadinha, facadinha. Facada com ping alto é foda. Facada com ping alto é foda. Sacada com ping alto é foda. Nossa, mano. Tome aí, tome aí. Vamos dar uma olhada no minimapa. Saber o que tá acontecendo. Tenego lá, ó. Espotei. Nossa, uma galera do outro lado lá. Nossa, morri a lagada violenta que deu. Vou tentar subir, ó. Tenego ali embaixo. Esse é o jump do canguru perneta. É o jump do canguru perneta que eu joguei errado. Olha, passando. Tome. 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 Tome, filha da puta. Tome. Tome. Ainda dei no maluco que tava no segundo, velho. Tome. Eu posso até ficar sem jogar essa porra, mano. É uma partida e meia e eu me lembro como que faz, velho. Uma daqui. GG. Moleque. Caralho, velho. Eu fico sem jogar essa porra há 300 anos, mano. Eu entro com ping de quase um bilhão e consigo ganhar essa merda. Um KDzinho, ó. 16, 24. KDzinho de 5, mano. Tá ótimo. Tá ótimo. Então é isso aí, guys. Esquece de deixar o like nesse vídeo. Não esquece de compartilhar. Não esquece de me seguir em todas as redes sociais. Os links estão aí na descrição. E o principal. Entra lá no grupo do Facebook. Que é por lá que você fica sabendo as novidades do canal. Lembra que tá rolando a rifa do meu PC também. Primeiro link na descrição. Cada número é 30 reais. Fechou? Puta que marido. Fiquei feliz pra caralho. Fechou, guys? Então, eu juntei a praia. Valeu e fui. Tô até tremendo, viado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.